Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê E hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa linda flor, folhas e botões de aplicação Então, na nossa vídeo aula de hoje nós iremos aprender a confeccionar essas três peças A nossa flor, as nossas folhas e os nossos botões Nesse caso aqui, essa aplicação eu fiz para utilizar no jogo de banheiro laço de cetim Mas vocês podem estar utilizando ela em qualquer trabalho Onde vocês precisem de uma flor grande pra aparecer no trabalhinho de vocês Vocês podem aplicar em tapetes, em caminhos de mesa, em centro de mesa Ou até mesmo utilizar essa flor aqui como base para fazer os squares Tanto as folhinhas e os botões também podem ser utilizados em diversos trabalhos Antes de eu passar pra vocês a nossa lista de material e nós imos para o passo a passo Eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal para estar se inscrevendo Aqui no nosso cantinho você encontra muitas dicas, vlogs de produção e também passo a passo em crochê Então, se você é apaixonado pelo mundo do crochê, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte do nosso cantinho Onde você verá muitas novidades Ative o sininho em todas e não se esqueça, gente, de deixar o meu like e de deixar o meu comentário Se você vai fazer essa pecinha a partir da minha videoaula, então, deixe o meu like Porque através dele você estará me incentivando a gravar muitas videoaulas Então, vamos agora pra nossa lista de materiais Então, pra confeccionar a nossa flor e os nossos botões Eu usei esse fio aqui, que é o Barroco Multicolor Na cor 9153, que é a cor Cabaré Pra fazer as nossas folhinhas, eu utilizei também esse verde aqui Que é o verde do Barroco Multicolor Na cor, vamos ver a cor aqui 9536, que é a cor Gramado Como todos esses fios são fios de numeração 6 Pra estar confeccionando, eu usei a nossa agulha de 3,5 mm Precisamos também de uma tesoura para arremates E também de uma pérola número 8 pra fazer o nosso acabamento Então, agora, vamos lá para a nossa videoaula Pra dar início à nossa flor, nós vamos pegar aqui o nosso fio vermelho E vamos começar fazendo o anel mágico Então, dou aqui a laçadinha em volta dos meus dedos Introduzo a minha agulha Puxo o fio que vem vindo do novelo E aqui, ó, eu faço um pontinho Pra estar prendendo o meu fio E aqui, eu já subo mais duas correntinhas Que é pra dar a altura de um ponto alto Agora, dentro desse anel mágico Nós vamos trabalhar mais o total de 15 pontos altos Que juntos com essas três correntinhas Vai totalizar 16 pontos altos Então, vamos fazendo os pontos altos dentro do nosso anel mágico Até que a gente fique com um total de 16 pontos altos Contando com as três correntinhas que nós fizemos Finalizei, então, os meus 16 pontos altos Vim aqui, puxo Não preciso puxar tudo agora O meu fiozinho aqui do anel mágico Venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz E fecho aqui com um ponto baixíssimo Então, fechei aqui com um ponto baixíssimo Já subo três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto Uma, duas, três Vim aqui com o meu dedo E seguro aqui a terceira correntinha Agora, aqui, eu faço mais um total De seis correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco e seis Aí, eu vou laçar a minha agulha Vou voltar aqui dentro dessa terceira correntinha Que eu tava marcando com o dedo E vou fazer um ponto alto Deixa eu pegar certinho pra não desfiar o fio E vou fazer aqui, ó, um ponto alto Esse ponto alto, ele vai ficar um ponto alto atravessado Dessa maneira aqui Agora, eu laço a minha agulha novamente Volto aqui onde eu subi as três correntinhas Introduzo e faço mais um ponto alto Então, nós ficamos assim, ó Como se nós tivéssemos aqui na base Um ponto V E em cima desse ponto V, um arquinho Tá vendo? É essa sequência de pontos que nós vamos repetir agora Por oito vezes Então, eu vou fazer mais uma junto com vocês Então, sem correntinha de separação Eu laço novamente a minha agulha Pulo um ponto alto de base Venho no próximo e faço um ponto alto Agora, eu faço um cordão com seis correntinhas Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Laço a minha linha Venho aqui na cabeça desse ponto alto Que eu acabei de fazer Introduzo a minha agulha E faço um ponto alto Que é o nosso ponto alto que vai ficar atravessado Laço novamente a minha agulha Volto no mesmo ponto de base E faço outro ponto alto Ficou dessa maneira Novamente, ó Sem correntinha de separação Laço a minha agulha Pulo um ponto alto de base Venho no próximo E faço um ponto alto Vou subir seis correntinhas Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Laço a minha agulha Venho aqui na cabecinha Do meu ponto alto E faço um ponto alto Atravessado Novamente Laço a minha agulha Volto no mesmo ponto de base E faço mais um ponto alto Então, vocês irão seguir Esse padrão Até a gente completar Oito pontinhos iguais a esse Eu vou fazer os meus E já volto com vocês Terminei, então, aqui, ó Os meus oito grupinhos Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Agora, eu venho aqui, ó Nessa correntinha Onde eu fiz esse ponto alto Atravessado Introduzo a minha agulha E fecho aqui com um ponto Baixíssimo Agora, eu venho pra dentro Deste ponto alto Atravessado Tá vendo? Essas minhas correntinhas Eu vou deixar elas aqui pra trás Eu venho nesse pontinho alto Atravessado Introduzo a minha agulha E aqui, eu faço um ponto baixo E agora, eu vou subir aqui, ó Três correntinhas Uma Duas Três correntinhas Que é pra dar altura de um ponto alto Na verdade, gente São só duas correntinhas aqui Porque como eu fiz esse ponto baixo aqui Mais duas correntinhas Já dá altura de um ponto alto Agora, aqui, nesse ponto alto Atravessado Eu vou laçar a minha agulha E vou fazer mais dois pontos altos Que junto com essas correntinhas Vai formar um grupinho, ó De três pontos altos Agora, eu vou fazer um picô Vou subir três correntinhas Uma Duas Três Volto aqui na cabecinha do meu ponto alto Introduzo a agulha E faço um ponto baixo Aí, eu volto ainda nesse ponto alto Atravessado E faço mais três pontos altos Um Dois E três Agora, gente Nós vamos trabalhar com pontos altos Em cima desse pontinho Que parece um V Aqui embaixo, tá vendo? Desses dois pontos altos Então, eu vou dar uma viradinha No meu trabalho Laçar a minha agulha Venho nesse pontinho alto aqui E trabalho mais três pontos altos Sobre ele, ó Um Dois E três É como se nós estivéssemos descendo Em direção ao centro da flor Aí, agora, novamente Eu laço a minha agulha Viro o meu trabalho E agora, eu vou fazer pontos altos Em cima do outro ponto alto do lado Agora, é como se a gente estivesse subindo De volta pro bico da nossa flor Então, eu venho aqui E faço mais três pontos altos, ó Um Dois E Três Peraí que meu fio tá caindo aqui Pronto Fiz o próximo ponto alto Então, eu fiquei aqui, ó Com outro grupinho de três pontos altos Então, a nossa flor, ela tá rodando Tá vendo? Ela começou aqui Ela desceu Agora, ela subiu Agora, nós vamos trabalhar, gente Nesse cordão de correntinhas Que eu deixei aqui atrás Que são as seis correntinhas Então, ó Eu já laço a minha agulha Venho aqui pra dentro Dessas correntinhas E faço um ponto alto, ó Um ponto alto Vou fazer outro ponto alto Eu vou formar aqui um grupinho Com seis pontos altos Então, eu tenho dois Três Quatro Cinco E seis E agora, eu faço Três correntinhas Pra formar o meu picô Venho na cabeça do meu ponto alto E faço aqui um ponto baixo E dentro desse espacinho Eu trabalho novamente Mais seis pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco E seis E agora, gente Eu venho aqui, ó Nesse intervalinho Tá vendo? Aqui, ó De um motivo que eu fiz pro outro Introduzo a minha agulha aqui E faço um ponto baixo Que é pra gente fechar A nossa pétala E olha que linda Que fica as pétalas Das nossas flores Agora, eu vou trabalhar Mais uma pétala com vocês Então, eu venho aqui, ó Tá vendo? Nesse ponto alto Deitado Introduzo a minha agulha aqui E faço um ponto baixo Subo duas correntinhas Uma Duas Volto nesse ponto alto Atravessado E faço mais dois pontos altos Um E dois E junto aqui Com as minhas correntinhas Eu fiquei com um grupinho De três pontos altos Subo três correntinhas Uma Duas Três Volto na cabecinha Do meu ponto alto Faço um ponto baixo Pra fazer o meu picô Volto no meu ponto alto Que está atravessado E faço aqui Mais três pontos altos Um Dois E três Agora, novamente, gente Nós vamos trabalhar Nesses pontos altos aqui Que formam esse pontinho V Então, ó Eu pego O meu fio Laço a minha agulha Dou uma viradinha No meu trabalho E em cima deste pontinho Eu trabalho três pontos altos Um Dois E três É como se eu estivesse Descendo pro centro da flor Agora, viro novamente Meu trabalho Laço a minha agulha E agora, eu vou subir Tá vendo? Pra direção do biquinho Da minha pétala Vou fazer mais três pontos altos Nesse outro ponto alto, ó Um Dois E três E três Tá vendo? Eu tô girando a minha pétala Agora, eu vou trabalhar aqui, ó Nessa alcinha de seis correntinhas Então, eu laço a minha agulha Venho pra dentro dela E faço um grupinho de seis pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco E seis pontos altos Faço três correntinhas, ó Uma Duas Três Volto na cabecinha do meu ponto alto E faço aqui Opa, deixa eu entrar na cabecinha do ponto alto E faço aqui, ó Um ponto baixo pra formar o meu picô E volto aqui de novo nessas correntinhas E trabalho mais seis pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco E seis E aí, eu venho aqui, ó Entre um motivo e outro da carreirinha anterior Introduzo aqui a minha agulha E fecho com um ponto baixo Então, fiquei aqui, gente Com duas pétalas Da nossa flor já prontas Vocês irão repetir esse padrão Por todas essas argolinhas aqui Até totalizar um total de oito pétalas, tá? Então, façam a de vocês Que eu já volto mostrando como que vai ficar a nossa flor Prontinho, aqui está a nossa flor finalizada Então, assim que vocês finalizarem Vocês venham aqui atrás Puxa bem Esse fio Depois eu vou mostrar como que a gente faz Pra pôr a nossa pérola Aqui, ó Vocês vão prender também com um ponto Baixíssimo, tá vendo? Nesse meinho Prende com um ponto baixíssimo Dá mais uma correntinha Corta o fio E puxa pra ficar bem bonito E aqui nós temos a nossa flor Já finalizada Finalizada a nossa flor Pra colocar a pérola aqui no centro Eu viro aqui atrás E esse cordãozinho que a gente usou pra puxar Eu venho aqui e eu desmancho ele em duas partes Então, vou deixar três fiozinhos de um lado E três fiozinhos do outro Tá vendo? Faço assim Pra gente conseguir passar a nossa pérola Aí eu pego a minha agulha Eu uso uma agulha um pouquinho mais fina Eu venho aqui, ó Da onde nós começamos o nosso trabalho Tá vendo? Ponho ela aqui pra trás E puxo três fiozinhos desse Pra frente Puxei esses três fiozinhos Eu vou passar aqui uma pérola Então, a gente faz assim Pra deixar o nosso fio bem fininho Pra conseguir passar a pérola Vamos ver se eu vou conseguir Porque passar a pérola gravando Não é muito fácil, né, gente? Mas qualquer coisa eu pauso o vídeo E passo a pérola pra vocês Então, passei aqui a minha pérola Já tá passadinha aqui Agora a gente observa Pra passar esse fio onde eu passei a pérola Bem certinho na metade dos pontos Nós fizemos aqui dezesseis pontos Então, eu conto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Aqui, tá vendo? Então, nesse meio aqui Eu vou introduzir minha agulha De trás pra frente Nesse espacinho aqui E vou puxar esse fio aqui pra trás Então, puxei o fio pra trás Acerto a nossa pérola bem certinho Pra ficar no miolinho da nossa flor E aqui, ó A gente dá três nozinhos Bem fortes A gente só toma cuidado Pra não arrebentar o fio Porque se arrebentar o fio Depois é difícil pra gente Arrematar E a nossa Corre risco da nossa flor desmanchar Então, já dei um Dois E três Aí, é só a gente esconder esse fio Arrematar esse outro E aqui, nós temos finalizado Já com a pérola A nossa florzinha De crochê E olha que linda Que fica a nossa flor Gigante De crochê Fica muito bonito, né, gente? Agora, vamos para o passo a passo Do nosso botão De crochê Então, pra dar início A nosso botãozinho A gente vai usar aqui O nosso fio vermelho Começo fazendo A minha laçadinha inicial Prendi aqui o meu fio Agora, eu vou subir um total De oito correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Venho aqui, ó Pulo a primeira correntinha Venho na segunda Faço aqui Um ponto baixo Opa, a gente escapou Então, venho aqui, ó Faço um ponto baixo Venho no próximo Laço a minha agulha E faço um meio ponto alto Eu puxo Fiquei com três alcinhas Na agulha Tiro todas de uma vez Agora, aqui, eu laço A minha agulha E faço um ponto alto normal Tirei duas Tirei duas Novamente, laço a minha agulha Vou fazer aqui Um ponto alto alongado Então, eu venho Eu puxei o meu fio Fiquei com três alcinhas Na minha agulha Laço Tiro dois Laço Tiro um E laço E tiro dois Fiz meu ponto alto alongado Agora, eu vou laçar A minha agulha Vou fazer um ponto alto normal Laço a minha agulha Vou fazer um meio ponto alto Vou tirar as três de uma vez E laço a minha agulha Venho aqui e faço um ponto baixo Agora, eu vou subir aqui três correntinhas Pra fazer um picô Então, volto aqui na cabecinha do meu ponto baixo E faço outro ponto baixo Aí, agora, gente Eu venho aqui no próximo, ó Faço um ponto baixo Pra eu espelhar esse lado Três correntinhas Uma, duas, três Pra eu fazer aqui, ó O ponto picô Volto, então, de novo na cabecinha do ponto baixo E faço novamente um Opa! Um ponto baixo Fiz meu ponto picô Volto novamente nesse espacinho, ó E faço mais um ponto baixo Esse fiozinho aqui Eu já aproveito pra ir escondendo Laço a minha agulha Venho no próximo Faço um meio ponto alto Então, puxo e tiro os três fios de uma vez Laço a minha agulha Venho no próximo Faço um ponto alto Tiro dois Tiro dois Laço a minha agulha Venho no próximo Um ponto alto alongado Então, tiro dois Tiro um E tiro dois Laço a minha agulha Venho no próximo Outro ponto alto Laço a minha agulha Venho no próximo Faço um meio ponto alto Então, tiro tudo de uma vez E venho agora aqui no último E faço um ponto baixo E aí, ó Aqui nessa primeira correntinha Que me sobrou Eu introduzo o meu fio E faço um ponto baixíssimo Então, o nosso botãozinho Ficou assim Agora, nós vamos fazer Uma carreirinha aqui em cima Pra ficar em relevo Então, eu venho aqui, ó Introduzo a minha agulha Faço duas correntinhas Uma, duas E eu vou meio que dobrar O meu botãozinho aqui No meio Pra eu trabalhar em cima dele Então, eu já venho aqui, ó No primeiro espacinho Aqui eu tenho Ó, tá vendo? De um ponto pro outro Introduzo aqui, ó Faço um ponto baixo Venho no próximo espacinho Introduzo a minha agulha E faço um meio ponto alto Tá vendo? Eu tô passando entre os meus pontos Laço o meu fio Introduzo a minha agulha Aqui, venho E faço um ponto alto Laço a minha agulha Venho no próximo Introduzo E faço um ponto alto alongado Então, tiro duas Tiro uma Tiro duas Venho no próximo Faço aqui, ó Um ponto alto Tiro duas Tiro duas Venho no próximo Venho no próximo aqui, ó Laço a minha agulha Esqueci de laçar, gente Laço a minha agulha Faço um ponto Meio ponto alto Tá vendo? E agora aqui Venho no último espacinho Introduzo a minha agulha E faço um ponto baixo Agora aqui nós vamos fazer Três correntinhas Pra fazer o picô Uma Duas Três Venho aqui, ó Na minha cabecinha E faço um ponto baixo Agora aqui, gente Eu posso alongar o meu fio E arrematar Então, cortei Puxei O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar esse fiozinho aqui E vou puxar ele aqui pra trás Do nosso botão Então, eu vou introduzir minha agulha Aqui, ó Entre os picôs Que nós fizemos Tá vendo? Vou trazer esse fio aqui pra trás E aí, gente Aqui atrás Nós vamos esconder E arrematar esse fio, tá? Então, eu venho aqui Eu solto Duas perninhas, né? Dou três nozinhos E escondo esse fio Pra ele ficar bem presinho, tá? Ou se não Vocês façam o arremate Da maneira como vocês Estão acostumados Agora eu vou pegar o fio verde Pra gente fazer As nossas folhinhas Então, aqui pra fazer a nossa folhinha do botão Eu vou pegar o nosso fio verde Vou fazer a nossa laçadinha inicial E eu vou prender aqui, ó No quarto ponto da lateral do nosso botão Então, eu conto Um, dois, três E no quarto eu prendo Só que eu vou prender, gente Pegando somente A alcinha de trás do ponto Então, venho aqui Introduzo o meu fio Faço um ponto baixo E esse fio aqui, gente Eu já vou aproveitar pra arrematar ele Fiz aqui um ponto baixo Venho no próximo Somente na alcinha de trás Introduzo a minha agulha Puxo Faço outro ponto baixo De novo Venho no próximo Alcinha de trás Introduzo Puxo Faço um ponto baixo Venho no próximo Aqui, ó Introduzo Alcinha de trás Puxo Faço um ponto baixo Vou fazer aqui duas correntinhas Uma Duas E aqui nessas duas correntinhas Que nós fizemos pra subir Essa parte aqui do botão Eu introduzo a minha agulha Dentro delas E faço um ponto baixo Vou subir agora quatro correntinhas Uma Duas Três E quatro Aí aqui novamente Eu vou contar, ó Um Dois Três No quarto ponto Eu introduzo a minha agulha Faço um ponto baixo Viro meu botãozinho Vou fazer mais quatro correntinhas Pra descer, ó Uma Duas Três E quatro Vem aqui nesse mesmo espaço Onde eu prendi com um ponto baixo E faço outro ponto baixo E agora, gente Eu vou subir essa lateral aqui Com mais quatro pontos baixos Pegando na alcinha de trás Então, vem aqui, ó No primeiro ponto baixo Que é o mais difícilzinho Da gente prender Introduzo na alcinha de trás Venho Faço Opa Um ponto baixo Venho no próximo Alcinha de trás do ponto Introduzo Faço outro ponto baixo Venho no próximo Introduzo Faço outro ponto baixo E venho aqui no próximo Introduzo E faço Outro ponto baixo Então, fiz aqui, ó Os meus quatro pontos baixos Terminar, então, os quatro pontos baixos Eu vou dar uma alongadinha Nesse fio da agulha Tá vendo, ó Vou virar o meu trabalho Só que eu vou pegar esse fio aqui, ó E eu vou passar ele pro outro lado Porque eu vou caminhar agora Com pontos baixíssimos Pra eu chegar aqui embaixo Então, eu venho, ó Introduzo a minha agulha aqui Nesse primeiro espaço Puxo E faço aqui, ó Um ponto baixíssimo Venho aqui no próximo Introduzo Puxo Faço um ponto baixíssimo Venho no próximo Introduzo Faço outro ponto baixíssimo Próximo Introduzo Faço outro ponto baixíssimo E agora aqui Eu vou chegar no último pontinho Tá vendo? E vou fazer aqui Um ponto baixo Agora, gente Eu vou fazer um cordão Com 14 correntinhas, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Correntinhas Aí eu vou dar uma esticadinha No meu fio Né? Uma alongadinha nele Venho aqui, ó E corto o fio Dou uma puxadinha Depois desses fiozinhos aqui A gente vai cortar tudo E aí aqui a gente tem finalizado, ó O nosso botãozinho E aqui, pessoal Está o nosso botãozinho De crochê já arrematado O botão geralmente Ele fica um pouquinho aberto Porque a gente passa, né? Com esses fios Aqui por dentro Quando a gente quer um resultado Mais delicado A gente pode fazer com o fio Duna Fio Amigurumi Fio Charme Quanto mais fino o fio Mais delicado fica Mas olha que coisa mais linda Que fica o nosso botãozinho Pra gente fazer as aplicações Aqui atrás Como vai ser colado Então eu não passo colinha, tá? Eu deixo sem colinha Porque depois Quando a gente for passar A cola quente Pra aplicar Ele vai arrematar E segurar bem esses fios Então agora Vamos fazer As nossas folhas Em crochê Para aplicação Para darmos início A nossa folhinha Nós vamos pegar aqui O nosso fio verde E eu vou fazer A minha laçadinha inicial Feita a minha laçadinha inicial Vou subir um cordão De dez correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Venho agora E volto aqui, ó Na primeira Vou pular Quer dizer A primeira correntinha Vou vir aqui na segunda E vou fazer Um ponto baixo Então faço aqui Na segunda correntinha Um ponto baixo Venho na próxima E faço um meio ponto alto Então laço a minha agulha Venho na próxima Introduzo Puxo o meu fio E tiro as três alcinhas Que ficaram na minha agulha De uma vez só Laço a minha agulha Novamente Venho no próximo ponto E faço um ponto alto Normal Agora nós vamos fazer Uma sequência De três pontos altos Alongados Então vou laçar A minha agulha Vou introduzir Na próxima correntinha Vou puxar Fiquei aqui, ó Com três alcinhas Na agulha Vou laçar o meu fio Puxo Tiro duas Laço o meu fio Puxo Tiro uma E laço o meu fio Puxo E tiro duas de novo Mais uma vez Laço a minha agulha Venho no próximo E puxo Pra ficar com três alcinhas Aqui na agulha Aí eu vou laçar a minha agulha Vou puxar Tiro duas Laço Puxo Tiro uma E laço Puxo Tiro novamente Mais duas Outra vez Laço a minha agulha Venho na próxima Puxo Laço Tiro duas Laço Tiro uma E laço E tiro duas novamente Agora vou laçar a minha agulha Venho na próxima Faço um ponto alto Normal Venho na próxima Faço um meio ponto alto E agora eu venho na última aqui E faço um ponto baixo Vou fazer duas correntinhas Uma Duas Vou virar o meu trabalho E vou espelhar desse lado Já escondendo o meu fio Venho aqui, ó No meu primeiro ponto Onde eu fiz um ponto baixo Do outro lado Faço um ponto baixo Venho no próximo Laço Faço um meio ponto alto Venho no próximo Laço E faço um ponto alto Agora, novamente, laço Venho neste daqui Faço um ponto alto Alongado Tiro duas Tiro uma Tiro duas Novamente Laço Venho no próximo Faço um ponto alto Alongado Tiro duas Tiro uma Tiro duas E mais uma vez Venho no próximo Outro ponto alto Alongado Tiro duas Tiro uma E tiro duas Fiz os três Pontos altos Alongados Laço O meu fio Venho no próximo Aqui agora E faço um Ponto alto No próximo Venho e faço Um meio ponto alto E agora Aqui no último Venho e faço Um ponto baixo Venho aqui Nessa primeira Correntinha E fecho Com um ponto Baixíssimo Agora eu venho Aqui e subo Uma Duas Três Correntinhas Volto aqui Nesse ponto Baixíssimo E faço Outro ponto Baixíssimo Pra eu formar Aqui o meu Picô Agora nós vamos Caminhar aqui Por dentro Pra fazer Pontos baixos Então venho aqui No meu primeiro Buraquinho Espacinho Puxo o meu fio Faço um ponto Baixíssimo Venho no próximo Introduzo a agulha Puxo o fio Faço outro Ponto baixíssimo Próximo Puxo o fio Ponto baixíssimo E vou caminhando assim Com pontos baixíssimos Até chegar Lá no fim Da minha folha Pra fazer aquela Nervurinha que tem No meio Das folhinhas Então vou Puxando o fio E fazendo pontos Baixíssimos Ponto baixíssimo Próximo Puxando o fio 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 Faço um ponto baixíssimo E agora aqui eu faço Duas correntinhas Uma Duas Pra formar aquele Raminho Do nosso galinho Então vem aqui ó Longo o meu fio Aqui não precisa deixar Muito espacinho E corto Porque depois Esse daqui Quando a gente for colar Ele vai ficar Escondido embaixo E olha que coisa Mais linda Que fica A nossa folhinha Terminamos então As nossas Aplicações Nesse caso aqui Pessoal Eu vou usar Essas aplicações Pra fazer o nosso Jogo de banheiro Laço De cetim Mas vocês podem utilizar Pra fazer Várias aplicações Em vários tapetes Inclusive essa flor aqui Dá pra gente fazer Como centro De square É só fazermos Aqui atrás As alcinhas Que ela pode servir Como centro Pra começar um tapete Então aqui nós temos A nossa flor Aqui nós temos O nosso botão E aqui A nossa folhinha Se você for fazer Essa flor Para fazer O nosso jogo De banheiro Laço de cetim Pra cada peça Do jogo de banheiro A gente utiliza Uma flor Igual a essa Nós utilizamos Dois botões E quatro folhinhas Tá? Então se você for Confeccionar o jogo De banheiro Com as três peças Que é o tapete Da pia A tampa do vaso E o tapete Do pé do vaso Nós vamos usar Três flores grandes Como essa Seis botões Como esse E doze folhinhas Como essa Tá bom? Então eu espero Muito que vocês Tenham gostado Da nossa aula Vocês podem utilizar Para fazer Várias aplicações Em vários tapetes Eu faço Todas as minhas Aplicações Com a cola quente E até hoje Não desgrudou Nenhuma das minhas Peças que eu fiz Tá bom? Então eu espero Muito que vocês Tenham gostado Da nossa videoaula Qualquer dúvida É só vocês Mandarem uma mensagem No comentário Que eu respondo Para vocês Tá bom pessoal? Vou deixar na descrição Do vídeo O link Do meu Instagram Do meu Facebook Caso vocês Queiram me acompanhar Nas minhas redes sociais Vocês serão Muito bem vindos Tá bom? E se vocês Fizeram essa flor Esse botão E essa folhinha Pela minha videoaula Não se esqueçam De deixar o meu like Deixar o meu joinha E se inscrever Aqui no canal Caso você não seja inscrito Está bem? Então pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Da nossa aula de hoje Um beijão Para todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus